Pega, pega, pega Pega, pega, pega É o poder, é o poder Pega, 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 pega É hoje, é hoje É o som, é o som, é o som É o som, pega, pega, pega É o dia de pentecostes É o dia de pentecostes Como nunca vista neste lugar Meu Deus, que este fogo vai crescendo E vai contagiando esta mentidão Vai pegando aí, aonde você está Pega, pega, pega Pega O anjo do Senhor está visitando a tua casa Essas pessoas estão recebendo autoridade Espada de fogo, a mão de fogo A mão de fogo está aqui A mão de fogo está derramando Praza Todos que estão ali atrás Vem pra cá, vem pro fogo, bora Tá cheio de praza aqui Vamos queimar lenha Aleluia Tá pegando O fogo ainda tá pegando Vem vindo pra cá, vem vindo Vem vindo O fogo vai pegar Hoje é o dia do batismo Que é o Espírito Santo Hoje é o dia do renovo Renovo, 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 renovo Pega, pega, pega Aqui é, aqui é a Assembleia de Deus Aqui ainda é pentecostal Aqui é, é o fogo, é o fogo Receba aí o vento Receba aí o fogo Receba aí línguas de fogo Línguas de fogo